... Vocês podem ver aí a presença dos policiais federais, chegaram aqui na prefeitura. Os funcionários lá debaixo de uma árvore não podem entrar. A controladoria geral da União está dentro da prefeitura municipal, aqui na rua, muitos curiosos chegando. Segundo informações do delegado da Polícia Federal, são mais de 100 policiais numa operação que está sendo feita tanto na prefeitura como também na residência de algumas pessoas que trabalham na prefeitura. Nesse exato momento, a controladoria geral da União está lá dentro enquanto os policiais federais aguardam do lado de fora. Obrigado. Obrigado.